Oi gente, bom dia, começando um vlog pra vocês, acabou que eu nem comecei antes de me maquiar, né, acabei enrolando com outras coisas Mas gente, acabei que eu descobri hoje que eu tenho enjoo de escovar os dentes, o gosto que fica na boca Nossa, enquanto eu tava escovando, tava me dando um ânsia da pasta E aí agora, sabe aquele trem ruim, subindo assim na garganta? Então, eu tô com isso Maquinha esse tempo todinho, até chega o rupio, olha isso, não dá pra ver, mas tô rupiadinha de tanto... E é só escovar os dentes, tava sem escovar os dentes, acordei, lavei o rosto, escovei os dentes e veio um trem E eu tenho que tomar a minha vitamina, né, ácido fólico, mas essa vitamina tá me dando um gosto muito bem na boca E eu dou também a minha vitamina centímetros, aqui ó, acho que eu tomo todo dia Essa daqui, gente, grávida, gestante, pode usar, tá, são só vitaminas e suplementos Tem vitamina A, tem vitamina D, C e E, mas nenhuma são em excesso que possa prejudicar, não Então, é isso, gente, agora eu vou me arrumar, porque tem bastante coisa pra fazer Hoje eu vou gravar o vídeo contando que eu estou grávida pra sair no canal Ontem foi as fotos e espero que vocês estejam acompanhando tudo aí no canal Gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu fiz outro teste e apareceu de novo Grávida, ó Hum, agora apareceu de 2 a 3 Eu fico tão feliz, gente, com esses testes e ele acaba muito rápido, realmente é 24 horas Tenho que gravar hoje cedo pra poder conseguir postar um videozinho com ele ainda, né Vontade de fazer um a cada dia pra ficar Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, apagou Eu comprei outro pra fazer as fotos ontem As fotos ficam lindas, lindas, lindas Mas só vai ver quem me acompanha no Insta, né, gente Porque tem que me acompanhar por lá pra vocês acompanharem Tem muita foto bonita Gente, acordei, meu cabelo, troquei de roupa Mas tô com medo de fazer duas coisas que eu fiz nos últimos dias, né Ontem, no caso, na verdade, eu acho E me deu muito, enjoou, muita ansia de vômito e demora a passar Que foi tomar o ferro e escovar os dentes, vocês acreditam? Então, tô aqui no quarto esperando o Paulo sair do banheiro Minha, eu vou escovar os dentes E depois tomar esse remédio, que eu não gosto de pôr nada na boca sem escovar os dentes Ah, não Que coisa Pior coisa da gravidez A grossura do nariz Tava pequenininho Há uns 20 dias atrás Agora eu já estou desse tamanho E, gente, não adianta É só a primeira escovada do dia À noite eu escovo Na hora do almoço eu escovo normal, não sinto gosto À noite eu escovo normal, escovo normal, não sinto gosto Tô tomando aqui agora esse remédio Que é o ácido fólico Eu aproveito e tomo minhas vitaminas centímetros também Com crescimento capilar E tem muita vitamina boa também Mas a gente pergunta Ah, já tomou alguma vitamina pra engravidar? Não, gente, só essa daqui Mas ela tem tantos benefícios E eu tava vendo, gente Muita coisa que tem vitamina digestante, né Gestante não Em mulher que quer engravidar E digestante também, né Essas que a gente toma Então Eu acho que também ajudou bastante Ter essas vitaminas no corpo, né Então Vou tomar aqui agora Esses dois remedinhos O ácido fólico tá aqui Pra começar o dia, né Fiz uma malinha aqui Que tá a roupinha do neto Que tá pelado Quando estiver chegando lá eu ponho Vou agora pra casa da minha sogra Hoje é sábado Dia de passear Porque o Paulo Ele trabalha Faz plantão Todos os dias do mês, né Então se chamar ele Ele tem que ir Então a gente aproveita E já sai cedo Se chamar A gente já aproveita um pouquinho lá E já vem Estamos aqui na cidade do meu sogro A gente Ele ligou pra gente Falou assim Doarinha tava indo pra séries A gente nem resolveu A gente decidiu nem ir na casa dele Pra não amolar E aí a gente veio Num restaurante aqui Pra comer E aí pessoal A gente veio comer Num restaurante aqui Da esquina Primeira vez que eu venho Parece que tá muito gostoso E aí igual eu falei Como meu sogro falou Que tava indo pra séries Daqui a pouco Eu falei Ah Paulo, vamos lá não Na verdade foi o Paulo que falou Não vamos lá não Vamos amolar eles não Vamos comer Por aqui mesmo Ó, que delícia Pessoal, chegamos lá E eu tô caindo Caindo, esmaiando De sono Ah né gente Não sei o que que tá acontecendo Não, porque na gravidez Um neto Eu tava tão disposta Nossa, na gravidez Um neto eu não tive enjoo Sabe, foram pouquíssimos dias Tivemos três dias de enjoo Um dia que eu vomitei Agora dessa aqui Eu já tô Engraçada Porque é tão no comecinho Né E já faz um Rebuliço na vida da gente Eu acho que eu tô De cinco semanas E alguns dias Gente, pela data da menstruação Da concepção Três semanas E agora eu tô deitada aqui O Paulo que você tá escutando Ele tá ensaiando Que a manhã tá em culto E Tem que arrumar esse quarto Tem que editar vídeo Gravar um vídeo Pra sair hoje ainda Eu não tô com ânimo pra nada Gente, resolvi levantar Pra agir Arrumar meu quarto, né Tem um pouco pra lavar Essa aqui é uma sacola Que eu fui tirando os sacos Ah, tava vindo atrás de mim Parou Frozen 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 Netinho não pode ver ela não, amor Ele quer abraçar ela Ele gosta tanto, gente Que ele quer abraçar Sabe? É um ratinho Mas ainda não tá na hora De deixar brincar É um ratinho É um ratinho Olha Tem que levar essa sacola pra lá, amor Tem coisas que eu tirei Teste Esse estranho Ah, amor Tá carregando o meu E o seu tá guardado Pera aí Ó, pessoal Já troquei de roupa Coloquei uma blusa Aquele vestido Que aquelas mangonas Não tava dando certo, não Coloquei uma bermudinha Do jeito que eu fico em casa mesmo E tenho que organizar Essa penteadeira Roupas aqui pra guardar Tem essas roupas pra lavar Cama pra arrumar Isso ali foi coisa da Bárbara Tava deitada ali no chão Ai, isso Nossa, tá muito quente aqui, gente E eu não gosto de ficar ligando no ar Tanto de dia Continuindo lá em casa Eu ligava, né Mas aqui Por mais que a gente vai ajudar Na verdade Por mais que a gente vai pagar A energia esse mês Né Porque O gasto deles aqui Era um valor A gente veio Vai triplicar, né Por causa do ar De tudo Banhos Chuveiro de água quente Aquele chuveiro ali A ducha, né Igual lá em casa Brincar sem conta de energia Da ducha Mas Eu não posso extrapolar também, né Senão passa até do meu orçamento E eu não posso extrapolar também Senão passa até do meu orçamento O ar E aí É isso, gente Nossa, tô morrendo de calor Impossível ficar aqui Pessoal, tô saindo agora A gente tá morrendo De vontade de comer uma Nutella Então a gente Vou ver se eu acho, né Que já são Dez e Não vai pegar Não vai focar? Focou Já são dez e um Eu não sei se eu vou achar Alguma conveniência aberta ainda Já são dez e um já Vamos ver Se eu acho Alguma conveniência aberta Tem muito lugar de lanche Mas a conveniência Tá vendo? Lanche Lanche Ó Os lugares abertos Mas a conveniência Em muitos lugares abertos Mas conveniência Vocês não acham Tá vendo? Eu achei aqui, ó Mas vamos lá Pessoal, cheguei na conveniência Achei a Nutella Tem essa aqui Vou pegar duas Nutella Ó o tamanho dessa Mas essa aqui não Ó Duas Nutella E vou pegar um chocolate pra mim Cheguei aqui agora Acabei de chegar Oi Como vai vocês? Bem Toma Ó Deus Pra gravidinha Com vontade É duas Nutella pra mim? Duas Não Na minha é duas? Lógico que não, né? Uma pra você e uma pra Bárbara do Cristal É duas pra mim? Não Você é meu amor Ainda vai comer coisa sem vocês, né? E a água, gente? Uma água mineral Desde quando eu mudei pra cá Eu tô agoniada com a água daqui, né amor? Fala se a água tá quente Eu tenho que beber muita água Eu esqueço Ó, eu trouxe a água pra mim E o nosso cagãozinho tá quente? Eu vou comer bastante doce agora Então eu preciso beber água bem geladinha E gostosa, né? Não Espera Ó, deita, deita Deita Ah, gente Bora ver se é verdade mesmo? Bora ver a sua Que eu tenho questão Aqui, ó É Será que tem um palitinho aqui mesmo? Será? Fiz o meu Nutella Vou buscar a colher Não, não tem Quer ver? Tem sim Posso tentar abrir? Vou buscar a colher e uma faquinha Tá Vou buscar a colher e uma faquinha Eu tô vendo o palitinho Ó, gente Eles falam que tem uma colherzinha aqui dentro Não tem não, aí ó Ó Pera aí A luz não dá pra ver nada Bem, eu não mostro o neto aqui não, tá? Não, eu acho que não tem não, gente Ó A coisa transparente, ó É verdade Só se for da maior Às vezes tem um tamanho Tamanho da Nutella É, talvez tem Verdade Acho que é um Nutella maior Esse é de 140 gramas Não, acho que isso aqui vai ter mesmo, não Ih, será que tem? Eu acho que não Você acha que tem, Angelo? Não O que eu vi tá meio transparente Tá aí, não Ah Mentira Só se for da maior, né, gente Porque aqui, ó Não tem nada Uuuuuh Quen, 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 quen Mas é bom com a Nutella Gente, alguém acabou de ligar pro Paulo aqui Eu tô aqui Ai, que hora E ele pensou que era da funerária, né Pra trabalhar Achei que era uma viagem Hora dessa Não, gente Graças a Deus Era só um rapaz falando de um instrumento Vou comer agora minha Nutella As meninas já estavam comendo a dela Tô com medo de comer agora Pra mais que eu esteja com muita vontade Porque a gente não sabe como que é um desejo, né Ao menos assim Na gravidez do neto eu tive só uma única vez Comi muito, muito, muito mesmo Porque da gravidez do neto, gente Eu tive um desejo E nesse desejo eu não cheguei a vomitar E desse desejo da gravidez do neto Eu não cheguei a vomitar Só não consegui mais comer depois, sabe Fiquei enjoada Não consegui nem sentir o cheiro Espero que isso não aconteça Mas eu já ouvi falar Que quando você realmente é um desejo Desejo de... Assim Assim Você chega até a vomitar De tanta ânsia Depois de comer bastante Vou comer pouquinho Pra mim não acontecer isso Porque tá de noite Eu odeio vomitar Ainda mais à noite, né amor Vou abrir aqui Tirei a tampinha já Tô ansiosa Tô falando isso desde ontem, né A vida de Nutella, né E nós saímos hoje Passou batido O neto não quer ficar na cama Põe na cama Quer ver, gente? Eu puse na cama, ó Ah, mas ele viu Tá abrindo Nutella, né As meninas Deu na boca deles Experimentou pela primeira vez, né Abre pra mim Essas minhas Unhonas aqui, ó Não tá dando pra abrir nada Tanto cresceu Cadê minha colherzinha, vida? Eu tenho uma colherzinha? Tem Acho que não tem Ai Ai Hum Que delícia Ai Cheirinho de amendoim Que que é isso? Amêndoas Tá sonhando parar Tu tá com dó de comer Ó A boca engeu de baba De toda vontade Hum 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 O que fez a mamãe? Deixa eu filmar o netinho Ó Aqui Tirou até o bico Hum Olha a boquinha suja Que as meninas não deu Hum Ai, neto Olha que coisa boa Ó Tipo de Deus, gente Você vai dar a primeira colherzinha, então Só me deu dor Ai, eu tava com a boquinha escumando também Você viu o que fez? Bravo Só não pode dar dor de barriga, tá? Hum Tá o restinho da sua colher? Você deixou um pouquinho? Não? Tudo bem, então Ai Ih, amor Posso comer esse pote todo? Pode Eu sei que você não come Faz minha água pra cá Pra você ver se eu não como É uma colherzada de Nutella Nossa Não trouxe uma colherzinha pra mim, não Pra quê? Não é assim, né? Você já comeu com as meninas? Não comi, não Ah, netinho Tô com vontade, mãe Não? Não? Ah, depois de pôr, não achei a boca, né? Não mesmo Ei, amor Tem razão Deu querer isso, é muito bom Não Ah, aqui Apoi na boca, não é demais, não Não Aí ele pede, quer ver? Não? Não? Não Mômi? 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 Quer mômi não? Não Tô fora Sou fitness Sou fitness Sou fitness Sou fitness Ó, fitness Ó, fitness Ó, piquinho, gente Não, genio Genio Que tem Deixa eu arrapar aqui nessa boquinha Quer ele, deixa eu arrapar? Não Não Nome Nome Pedindo, gente Nome Nome Então, então Não Nossa, que sorte do chujou Ela girou aí Aham, que sorte Nossa, o chujou aqui, ó Não Não Mômi Gente do céu Água, amor? Tá bom Sou garçom Deixa eu olhar logo aí, né? Ó, já deu uma afundada aqui Gente, até amanhã Gente, hoje quase indo embora, né? Da casa dos meus pais, assim Já tem vários dias que eu tô aqui Deixa eu ir ao neto dormir com a minha mãe Que lá tem ar no quarto dela agora, né? Só que Nossa, Deus Ele ficou chamando mamãe Você escutou? Mamãe Mamãe E eu ia pra pegar ele Ele não queria, sabe? Ele tava grudado no pescoço da minha mãe Aí ele me chamava Mamãe Aí eu ia pra pegar ele Ele grudava de novo no pescoço da minha mãe E do que assim comigo, não Ficou lá Eu entrei dentro do quarto com ele Fechei a porta E ele já começou a chorar Dando os braços pra minha mãe E aí Depois de Uns Tem um o que? Uns 15 dias que a gente tá aqui já Tem Nossa, amor Pior que a verdade Acho que Esse fim de semana agora Já vai fazer mais de 15 dias, não? Eu acho que sim, amor Não sei, gente Mas é isso Eu Deixei ele dormir com a minha mãe Vamos ver, né? Assim Eu deixei ele ir Agora que ele vai dormir É outros 15 dias, né vida? Você acha que ele dorme? Eu acho que não Eu acho que não também Não, acho que não dorme Gente Netinho é muito a pegar na gente Principalmente pra dormir Ele dorme agarradinho em mim E aí minha mãe foi Vai dormir no meizinho do meu pai e dela E tá tudo ali feliz, né? Aí eu Ai, eu não vou deixar não Depois de ter chamado tanto mamãe E esgarrou o neto Não tô podendo quase Fechou a porta Nem eu entro E aí tão lá Com o netinho Só felicidade Os 5, né? Que tá meu pai Minha mãe e as meninas E é isso, gente Agora eu vou dormir Se ele voltar Eu conto pra vocês amanhã Gente, nós tínhamos falado de De serviço Depois o Paulo foi trabalhar agora Acabou de sair Duas e pouco da manhã Duas e E oito Mas graças a Deus É aqui na nossa cidade Não é pegar estrada E ele gosta quando é aqui na nossa cidade Porque tem chance de ele ganhar a comissão Então É isso Vai trabalhar Se tudo der certo Daqui umas Uma horinha E tá em casa pra dormir Aí acorda Dorme uma hora, né? E depois volta E aí depois Leva pra fazer o enterro E volta pra casa de novo E depois Não, pra Vai lá E depois só volta pro enterro Melhor quando é dia de Daqui na nossa cidade É isso, gente Vou voltar a dormir Ó, pessoal Pegamos a chave da casa Ele deu só o controle Ele disse que as chaves estão lá A gente sabe onde ele mora Ele também é muito honesto com tudo, né amor? Ele é bem Falou pra gente Ó, se vocês vêm alguma coisa lá da casa Pode vir aqui Me ligar E É isso, gente, ó É Vamos lá ver a casa agora O que você tá falando, amor? Eu acredito Vou mudar de volta pra minha casa Ô, amor Você não sabe Nunca eu tô feliz também Nossa Eu amo minha casinha A gente teve uma experiência, né? Foi bom enquanto durou Mas nada melhor que o nosso lar, né? É, beleza Vamos Focar na nossa casa agora, né amor? Tomada todinha Bota a pisa nela Bota a casa tomada De energia Aham E ir lá fazer os cultos Lá na nossa ribeira Dia de semana Aham Um culto na nossa casa, né? Gente, é pertinho da casa da Dani A gente tá passando pela casa da Dani Pra ir pra nossa Tá na frente Que é um portão verde Aham A casa da Dani passou É pertinho da gente agora, né amor? Essa pista que nós tem, gente Sim A gente tá vendo Igreja i Obrigado.